Assim, o cara é de shorts com óleo no corpo, todo bombadão. E um copo de cerveja na mão. E um copo de cerveja na mão. Isso. E a menina com o biquíni, não preciso nem falar o tamanho, mas assim... Agora você imagina... Eu não tenho nada contra isso daí, de jeito nenhum. Eu não vou dizer que eu não tomo cerveja, que eu não vou dizer que eu não fico de short e tal, mas assim, quando, por exemplo, você imagina, por exemplo, que nem eu vou na casa das pessoas, né? Se eu fosse novinho, bombadão, com o corpo cheio de óleo, né, tirasse uma foto. Brilhante, brilhoso. O marido, porque normalmente a mulher que me recebe, que ainda é assim... Ainda é assim. Normalmente a mulher que me recebe, o marido ia ficar confortável de ir na casa dele, ficar lá dentro... De camiseta. De camiseta, só eu e a mulher dele. Regata. E a mesma coisa, o oposto. A esposa vai ficar confortável daquela menina com biquíni, naquela foto, ir na casa dela? Não. Então, assim, a gente tem que impor respeito profissional. Então, quer ter aquela foto, você tomando duas cervejas, caindo na sarjeta? Tem, não tem nenhum problema, é legal e tal. Numa rede fechada. Porque todo mundo vai olhar até o Instagram, todo mundo vai olhar até o Facebook, né? Então, tem... É, dancinha no TikTok, isso me irrita. Não, aquilo é... Isso me irrita, desculpa. É muito... É, eu sei. Infelizmente, hoje em dia, as redes sociais conseguiram ocupar um local de grande importância nas pessoas, né? Então, as pessoas vivem a rede social. Eu não sei como elas trabalham, porque quem trabalha, mesmo, não tem tempo de ficar em rede social. Tá certo? Mas, assim, e aquilo é uma mentira. Aquilo não é real. Não. De jeito nenhum. Aquilo não é real. E, então, alguém vai postar... Você já viram alguém postar alguma imagem de alguém que não está bem? Mas, eu falo que eu adoraria morar no Instagram. Todo mundo é feliz, tudo está certo, tudo está certo. Eu queria morar no Instagram. Eu queria, porque... Então, é mentira mesmo. E a legislação permite, por exemplo, pegando esse gancho, né? Já que você está na área de ética, o que eu posso postar? Posso postar uma cirurgia? Posso postar sangue? Posso postar o cachorro doente? Olha, primeiro... O que eu posso postar? Postar... Porque parece que é um troféu, né? É. Isso é um troféu. É. Atendi isso, uma cargaruga e tal. Bom, primeiro, as imagens, né? Pode o que não pode. É, isso é interessante. As imagens. As imagens, você só pode postar a imagem de qualquer animal se o tutor autorizar. Tá. Primeiro, a imagem, seja a foto dele bonitinho. Cirurgia, primeiro, tudo que é privativo da medicina veterinária não deve ser divulgado em rede aberta. Tá certo? Um cachorro aberto... Você não sabe qual... O que vai ser feito... Ó, se é um curso, se o público é médico veterinário, não pro leigo. Pro pessoal que desconhece as coisas. Você não sabe de que maneira aquilo pode ser tratado. A gente sabe que existe, que na rede social tá cheio de imagens de gente ensinando cirurgia, uma série de coisas. A gente está errado. A gente está errado. A gente está errado. A gente está errado.